Que eu tive feito de milho, zea, maiz, milho americano, feijões de várias origens. Por exemplo, tanto feijão africano, caso feijão pedra, que é de origem africana, por exemplo, feijões de origem americano, caso favo, fazemos lunatos, que é um favo americano, ou faves europeus, caso sapatinho. E depois de europeus, chega a América, que é só transmígio para a África e também para a Europa. A primeira descrição que eu tenho de uso de milho na Cabo Verde, está aparecendo em 1604. A Baltejada Barreira, que traz um grupo de jesuítas, está a falha de hábito alimentar na Cabo Verde. Europeus, está a comer basicamente batata, já mandioca e galinha, que tem que criar grande quantidade, e farinha, que também tem de Europa. Pretos e crioulos, está a produzir grande quantidade de milho. Milho, milho, que às vezes estou usado pela forma de cuscuz e xerém. Mas, por acaso, o que está a falar de cachupo? A única descrição que está aparecendo em 1818, Lucas de Sena, Manoel Rodrigues Lucas de Sena, está a falar de várias formas de usar nítio a Cabo Verde, já está a parecer cachupo. Posso saber, cachupo é classe pobre, porque não tem vários marinheiros que passam para Cabo Verde entre o século XVIII e o século XIX, está a falar de alimentação na Cabo Verde. Essa fala de alimentação, porquê? Porque era prática, ou que os marinheiros ilustres traziam as caras no Porto de Praia, e assim, o bairro não sabe com o governador ou com o capitão do Porto. Então, o comer é simples, mas só comeba carne de chibato, quer dizer, cabrito, cabritada, com o cheiro em vegetais, mas é que está a falar de cachupo. O que está a falar de cachupo é massa de comida de Porto. Portanto, o que está a falar de comida de Cabo Verde é Tucky, é de John Burrow e da viagem de James Cook. Cozinha grãos inteiros, é tipicamente africano, e a forma de cozinhar milhos em grãos, está a parecer na Cabo Verde, que o nosso chupo é a nossa designação, Cabo Verdeano, e na Brasília, no Nordeste Brasileiro, também tem que cozinhar o cachupo. Na Seara, é de fazer o Mugunzá, ou seja, se pôr o rio na mesa, mesa de Mugunzá ou mesa de cachupo, diferença no que eu sei, porque é igual, e é normal que de Cabo Verde é bem brasileiro. Mas o facto de cachupo estar aparecendo tudo ilhas de Cabo Verde, está deixado, pressupõe que é bastante antigo, que é antes de povoamento do que as outras ilhas. Na cultura de África do Oeste, que deu contributo, o povoamento de Cabo Verde, ou que tem técnica de cozinha, milho, a moldes, que não te fazem na Cabo Verde. Pressupõe que o cachupo, certamente será uma invenção cabo-verdeana, baseado na técnica africana de cozinha grãos, e aos poucos hábitos alimentares. Se uma feijoada, que era comida de negro, que tem grande importância no Brasil, também o cachupo ganha importância. O cachupo rico é uma invenção extremamente recente, ele era anos 70, praticamente. Porque hoje é uma cachupa, inicialmente era pobre. A partir dos anos 70, está começando a desenvolver um cachupa, digamos, enriquecido. E desta parte, também a cachupa teve umaquisa grande, como se fosse o xerém do rico. Daí a designação é um cachupa rico. Então, pensou que não era pobre. O cachupa é rigorosamente um património cabo-verdeano. É um prato inventado na Cabo Verde, ou seja, prato feito milho-mercão, feijões de América, de Europa, que junta ali na Cabo Verde. E Cabo Verdeano inventa essa forma de cozinha, que tem variantes. Tem variante de cachupinha, tem variante de cachupa de pobre, se assim quiser, cachupa rico e cachupa afogado. E era comum ao arquipélago. Ou seja, toda ilha de Cabo Verde era de fazer o cachupa. O alimento de unidade nacional, ele é, por excelência, um prato de nos inventos.